Aí nesse tour pelo sertão da Bahia, nós paramos no quilômetro 40 da BA 210, que é essa rodovia, ela vem de Paulo Afonso e nesse sentido ela vai para Feira de Santana, Jeremias, Feira de Santana, Serrinha, é uma ligação com a Rio Bahia. Aí nós paramos no lugar interessante que tem essas obras de arte feitas de cimento, temos aqui umas caqueiras para colocar plantas, aqui pode fazer um chuveirão, e agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Casa das Artes, a Casa das Artes, que fica aqui no povoado 40, nós estamos no município de Santa Brígida, norte da Bahia. E aqui nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho. Você vai fazer uma coisa que está dentro do pensamento da pessoa, e aqui sim, porque aqui eu também tenho muitas ideias, então junto com as outras ideias a gente aperfeiçoa e faz o melhor possível que a gente pode fazer. A peça, quem dá a ideia é quem chega aqui. Vamos ver, para fazer aquela cabeça de cavalo que eu mostrei agora há pouco, quanto tempo você levou? A cabeça do cavalo ali é de um amigo, aquela cabeça do cavalo, ele mandou uma foto para mim de um cavalo de corrida dos Estados Unidos, já foi feita outra cabeça de cavalo, que foi do cavalo dele, que morreu. A gente leva algum tempo para fazer, em torno de uma semana, porque a gente trabalha com escultura, não tem forma, aqui é tudo natural mesmo. E então a gente leva um tempo bom, porque é feita a mão mesmo, com carinho ali, detalhe por detalhe. Às vezes, se você vai fazer na forma, você enche a forma e pronto, está pronto. No caso nosso aqui não é assim, porque ainda vem a pintura depois de fazer a peça. E ainda aqui eu tive que também produzir as pistolas que fazem a pintura, porque eu queria uma pistola diferenciada, que fizesse os efeitos que eu queria e não tinha no mercado. As ferramentas de escultura também não tinham no mercado, eu tive que fazê-las também. Então é muitas coisas para poder chegar ao quilate que a gente tem hoje, de fazer o que a gente sonha, o que a gente quer mesmo. Então é um verdadeiro detalhamento de cada peça. E a gente observa que tem vários animais e pássaros, tem tartarugas, nós mostramos ali, papagaio. Essas ideias, esses animais de pássaros da caatinga, do cerrado, uma vez que você já viajou por esse Brasil afora, quem der essa ideia? É, eu sempre viajei muito pelo Brasil. Ó, aqui meu cachorro que eu... Não, ele é mansinho, ele gostou de mim aqui, tá fazendo amizade comigo aqui, é mansinho. Como é o nome dele? É, Pingo. É, o Pingo. Tu quer falar comigo, Pingo? O Pingo é interessante. Então você é o cara que viajou bastante. É, durante praticamente 25 anos eu viajei pelo Brasil, conheci praticamente os quatro lados do Brasil, como fala, e meus pais são de Jeremoabo e eu resolvi vir descansar. Então eu resolvi fazer o que eu fazia na minha adolescência. Hoje eu trabalho com cimento, mas na minha adolescência eu esculpia em pedra. Então o cimento você ainda tem a possibilidade de refazê-las. E pedra não, porque pedra você fez, se você comer alguma coisa a mais já perdeu. Então eu pegava aquelas pedras lá que não valem nada lá e transformava ela, na realidade, em dinheiro, em arte. E até hoje, né, tem pessoas que guardam essa lembrança. E eu percebi o carinho que as pessoas tinham por essa arte minha de desenhar, de esculpir. Então, como terapia, eu tenho outras atividades ainda, além dessa, mas como terapia, aqui eu faço esses trabalhos com maior carinho, com dedicação mesmo. Mas você vive, hoje você vive exclusivamente dessa arte aqui, ou você tem outras funções paralelas que ajudam a ganhar o leite do menino? Eu tenho, sim, outras alternativas, né? Na realidade, eu sou um cara que eu tenho 30 e poucas profissões. E até mesmo para fazer essa arte que eu faço hoje, eu tenho que usar pelo menos umas 5 ou 6. Porque muitas são primeiro feitas no computador para ver como fica. Então isso já exige que você seja um webdesigner. Outras exigem que você saiba pintar, porque você saber pintar uma coisa não é só esculpir. Aí depois vem a pintura. Você vê a pintura de um tucano que eu faço e parece até real. Então, aí já vem a questão de ser um artista plástico. A minha família inteira é desenhista. E então, eu já tenho essa intimidade com as tintas, com esse tipo de trabalho. Então, para quem está nos assistindo, se você tiver ideia de uma arte que você quer para colocar no seu jardim, Então, é o seguinte, você vai mandar pelo WhatsApp e aí o Nilton recebe essa arte. Dessa arte se cria o formato, aí parte para a prática. É. Dessa arte, aí a pessoa vai dizer, Nilton, só que eu não gostei dessa parte. Eu queria mudar isso para se adaptar ao meu projeto. Aí a gente vai mudar o que ele quer mudar. Porque a gente tem uma referência. Depois da referência, a gente tem a sequência de pensamento. Aí eu vou dizer, mas isso não é possível. É possível isso desse jeito. Aí disse, e se melhorar isso? Pronto. Aí nós vamos fechar a ideia. Como é que tem sido a procura nesse tipo de arte? Aqui nós estamos numa rodovia que faz ligação para o resto do Brasil, que é a B210. Você expõe ali as suas artes. Como é que tem sido a procura? O pessoal tem vindo aqui conhecer o seu trabalho? Tem feito um orçamento? O pessoal já faz pedidos? Como é que o futebol está funcionando? Diariamente tem pessoas que param aqui. Muitas pessoas pensam que as artes é em gesso pela perfeição. Pensa que nem é de cimento. E na realidade é de cimento, de concreto. Então, algumas pessoas já levam. Logo, tem pessoas do Brasil inteiro, inclusive do Rio Grande do Sul. Tem muita gente que passa por aqui e leva. De Santos. A última venda que a gente fez grande foi para Minas Gerais, Monte Claros. Então, tem peça aqui no Brasil inteiro já daqui. Mesmo que a empresa vai fazer um ano ainda de funcionamento. E a BR-110, ela é uma BR que tem uma ligação muito grande. O fluxo aqui tem dia que é pesado mesmo. E então, para caminhoneiro, para turista, para tudo quanto é tipo de pessoas. Eu estou aqui mesmo, trabalho, não tem como você ficar limpo. Eu fico sujo mesmo. Mas é o meu jeito brincalhão de sempre, de atender as pessoas com o maior carinho, de ouvi-las com atenção. Mas isso se dá prazer. Saber que a pessoa, você viaja lá para Minas Gerais, para São Paulo, Rio Grande do Sul, e de repente você encontra um trabalho no seu lá. Isso dá uma alegria muito grande, né? É, eu viajo e onde eu chego, sempre acho artes minhas. Porque também eu sou luthier, além dessa parte. Mas a gente vai falar disso não. A gente vai falar dessa parte da Casa das Artes. E o que acontece? A arte, em geral, ela tem um poder muito grande. Para você ter uma noção, essa semana, o cara mandou a foto de um poente para mim. E, normal, aí ele colocou um arara azul. Quando ele colocou um arara azul só no poente, mudou o clima inteiro. Porque um pássaro, uma natureza sem o pássaro não é a natureza completa. Então, aqui eu incentivo as pessoas a terem amor pelos animais. Aqui eu incentivo a importância que tem os animais para a natureza. Para você ter uma ideia, até aqui a gente faz muito sapo. Todo tipo de animal. Mas eu ainda vou falar um pouquinho do sapo. O sapo, se não tiver ele para controlar as pragas, como é que fica? Para algumas pessoas é um bicho nojento. Para controlar o inseto, comer inseto é com o sapo. É o sapo. Então, aqui a gente respeita que cada um na natureza faz a sua parte. Então, temos que respeitar. Aqui a gente faz onça, leão, tudo. Porque eu não faço o que eu sei fazer. Eu faço o que eu vejo. Porque a minha mente fotográfica de desenhista, eu tenho a mente fotográfica. Para quem não entende, é por exemplo assim. Eu passo num carro a 120 e vejo um passarinho em determinada posição. Daqui a cinco anos eu lembro daquela imagem. Eu pego e faço exatamente aquela imagem que eu vi há cinco anos atrás. Mas numa velocidade que eu passei a 120. Por exemplo, a imagem fica na mente. A perfeição da arte depende muito da inspiração. Entendi o que ela está mais inspirada. Outros dias a pessoa está menos ou não? Então, a gente, por exemplo, eu me preocupo muito em estar de bem com a vida. Se eu acordar preocupado, eu não consigo trabalhar. Eu não consigo fazer. Então, eu tenho que me preocupar. Eu não gosto de dever a ninguém. Não gosto de problema com ninguém. Exatamente para não ter preocupação. Porque se eu tiver uma preocupação forte, aí eu vou fazer uma peça e ela fica toda errada. Porque a peça, ela precisa ter uma concentração do início ao fim. Até um vaso para fazer. Você precisa ter uma sequência ali de... Às vezes você pega quatro horas fazendo um vaso e você tem que pegar aquelas quatro horas com concentração. Porque é manual. Quando você bota na forma, não. Você enche de todo jeito. Mas no meu caso, eu preciso realmente estar de bem com a vida, estar tranquilo. E se eu for, por exemplo, eu vou fazer hoje, vou pegar cinco araras para eu fazer. Se eu começar a errar, eu paro. Eu só faço amanhã. Alguém pode perguntar assim, mas quanto custa uma obra dessa? Vamos fazer assim, de tanto a tanto, com a média, a mais barata, a mais cara, se poderia dizer, em termos de valores. Porque cada peça tem um significado e tem um tempo de serviço, de demanda. A peça mais barata que a gente tem aqui é em torno de dez reais. E a gente tem peça que pode ir, por exemplo, até uns cem mil reais. Porque se a pessoa falasse, Nilton, eu quero fazer, por exemplo, a minha casa, eu quero fazer ela artesanal. Eu quero cobrir ela com, tipo, um chapéu mexicano. Eu quero fazer isso, eu quero fazer. Então, não tem limite de preço. Eu quero fazer um Cristo Redentor gigante. A gente vai lá e faz esse Cristo Redentor gigante, do tamanho que a pessoa quiser. Inclusive, se for do tamanho de um prédio, a gente faz. Não tem problema com isso. Mas, então, isso vai ter um custo maior. Porque vai exigir muito. Porque a minha mente, Deus me deu um dom muito especial, que foi o dom da criatividade. Então, esse é um dos melhores dons que alguém pode receber. Porque ele invade todos os outros dons. Porque se tudo que eu for fazer, vai vir algo novo. Vai inovar o que já existe. Vai dar uma melhorada. Tem coisas que eu comecei a fazer aqui, do modelo tradicional que alguém fazia. Levava em torno de uma semana para fazer. Eu consegui reduzir para um dia. Pela tecnologia, pelo jeito de fazer. Então, a gente vai desenvolvendo o que é possível para melhorar o tempo. Porque, às vezes, a pessoa quer 10 peças para pouco dia. Você tem que melhorar isso. Muito bem. Para as pessoas que se interessarem pelo seu trabalho. Qual é o telefone de contato para você passar? Vou deixar na tela. Vou deixar aqui embaixo na tela, certo? É o telefone que você pode falar diretamente através do WhatsApp com o Newton Santos. Qual o telefone? Aqui é o DDD 75. Aí 9 88 23 6301. É o WhatsApp. E aqui a gente só fala no WhatsApp mesmo. Porque facilita também. E o WhatsApp, hoje, você pode mandar imagem. Pode mandar vídeo. A pessoa já tem um contato direto com você. Só para ouvir a pessoa falando, às vezes, ela tem uma ideia. Mas não tem como fotografar. Não tem como mandar. E fica difícil de trabalhar. E aqui o importante para a gente é as imagens. As imagens contam muito. Porque eu faço exatamente imagens. Falei com o Newton Santos. Esse grande escultor. Esse grande artista plástico. Porque não é todo mundo que tem esse dom de ver uma imagem e colocá-la, transformá-la no material tocável. Como é o concreto. Vai lá, faz a massa, tem um retoque, tem um detalhamento. E ele consegue ter essa habilidade. É um dom que Deus deu para ele. Então, Newton, foi um prazer conhecê-lo. Desejo muito sucesso para você. Obrigado. O prazer foi todo meu. Eu fico muito feliz em poder colaborar com o sonho das pessoas. Porque eu acredito que quem vive para não realizar sonho não é feliz. A gente tem que viver e sonhar mesmo e tentar realizá-los. E eu estou aqui para isso. Sou uma pessoa muito simples. Muito brincalhona. Quem vir pode vir para brincar comigo sem problema. Estou aqui disposto a qualquer ideia nova. Pode contar comigo. Aqui na Casa das Artes, BR-110, quilômetro 40, entre Jeremoabo e Paulo Afonso, município de Santa Brista. Aqui, como eu falo, é realmente a Casa das Artes e das Ideias. Pois é. Você que é viajante, você que anda por esse Brasil afora, aí você vai para Paulo Afonso. Você está em Feira de Santana, aí quer ir para Paulo Afonso. De toda a gente, você vai passar aqui na BR-210, vai passar em Santa Brista, no povoado 40. Você está em Paulo Afonso, aí vai para a Feira de Santana, você vai passar pela BR-210, vai chegar em Santa Brista. Na entrada de Santa Brista, você, para quem está vindo em Paulo Afonso, é do lado esquerdo. Para quem está vindo, você encontra o lado direito. Então, vale a pena conhecer a Casa das Artes. E aqui na TV Web do Poeta, o turismo, a cultura e as histórias, a gente está sempre contando para você. E aí E aí E aí E aí E aí